olá olá girafas olha girafas que legal achei muito da hora essa girafas aqui onde subindo tipo safari olha só que bacana opa eu acabei atropelando aqui uma girafa olha só isso que é isso é muito louco olha que bacana esse jogo a girafas eu acho que os meus animais preferidos aqui do gta que eu achei muito bacana mano essa girafa ela faz mó balão lá anda pra caramba aí e aí galera vou compartilhar com vocês aqui um mod bacana um mod de vida selvagem onde vai adicionar novos animais a is espalhados por sandras então são duas versões que eu vou compartilhar com vocês aqui duas versões em uma tá vou deixar o link de download aí das duas versões para vocês fazer o download aí que é o wild life mod v1 e v2 pode adicionar direto no modo de loada ó tá ativa os dois carrega e pode jogar então ó localização dos animais vai aparecer um bocado aqui nessa região aqui ó do norte rock aqui onde estou apontando aqui ó exatamente aqui ó no que nessa região toda que vai aparecer uns animais aqui no norte rock onde está marcado e outra região aqui no aqui embaixo aqui no beck bem onde aqui ó nessa região todinha aqui ó aparece vários animais tá utilizem as duas versões aí do wild life aí que é vida selvagem e funcionam de boa tá só para acrescentar bastante animais então ó indo por aqui ó já até tinha marcado aqui no mapa um dos locais aqui ó tal pra poder ir lá é fácil aqui ó subir por aqui mesmo então você vão fazer o download aí na descrição vou deixar o link direto lá para o site gta inside tá vocês esperam cinco segundos da tela lá que aparecer no canto direito superior depois quer passar os cinco segundos vocês cliquem em fechar propaganda e já era já vai direto para o link de download é só para me ajudar mesmo sem muita frescura mesmo só para facilitar para vocês tá então a subindo aqui ó você já vai começar a aparecer os animais quando começar a aparecer o áudio dos animais é sinal que eles já estão ativado aí ó olha já correndo aqui ó os animais correndo aqui olha só que bacaninha olha aqui olha o tanto que que é isso aqui deixa eu ver o que é isso aqui olha só que legal é gato um monte de gato correndo então vai tá vai então esquema vocês explorarem em agora pra onde esses gatos vão não sei ó vai ter um monte de gato correndo aqui olha só que bacaninha vocês têm que ser ligeiro para não perder eles de vista porque esse quase que eu não vejo eles correndo aqui ó mas foi embora que continuar explorando vamos continuar subindo aqui ó e não tiver chegando perto aqui da região de aparecer bastante animais aí se começa a fazer áudio essas coisas é muito legal e vai aparecer um áudio eu acho a galinhas então acho que eu tô indo certo aqui e aí os animais gritando é que legal muito da hora é bode é cabra olha lá escorrendo olha aqui os animais olha só que realismo que fica o gta olha bode olha os macaquinho branco correndo tudo louco fazer um safari aqui ó bem legal tem que explorar tudo aqui ó pra onde aqueles macaquinho vai eu não sei ó eu vou eu vou descer aqui eu vou andando a pé por aqui mesmo vamos por aqui ó vamos ver se a gente encontra mais coisa por aqui aqui ó o bode zinho e aos lobos os lobos vindo lá embaixo ela vai te atacando é os lobos são os raivosos eita os lobos ele pega você ele morde ó ou você foge você tenta enfrentar eles ó eita porra agora e não dá não é o melhor fugir a melhor coisa que a gente vai é fugir ó porque tem outros animais até matar esses lobos tudinho olha lá algo ali na frente já tô vendo um gorila ó olha aqui ó um gorila outros animais ali esses lobos que vai vai encher o saco esses lobos ai meu deus do céu olha o gorila urso panda aqui também ó esses lobos aqui eu não tenho arma nenhum a tem aqui um bastão aqui olha lá o gorila urso panda aqui também ó e eles demoram pra morrer caramba mano a pomba só ele nem para ajudar ó olha aqui os urso panda o macaco doido correndo os urso panda que legal olha um avestruz eita tem muito animal aqui muitos animais vamos ver se eu encontro mais alguma coisa aqui ó o gorila o gorila agora da nossa agora esses lobos vai encher o saco a alcatéia sai pra lá lobaiada olha o áudio olha os ursos ursos polares aqui ó o urso branco olha show hein sai de perto ajuda é que eles não são membros de gangue né vamos ver se tem mais por aqui ó o urso por lá já estão vendo aí tem muitos animais aqui pra cá eu acho que não vai tá não vai ter não esses lobos corre pra caramba é melhor sair fora daqui é eles não vão sair fora não esse que é o problema meter bala nele ali em cima tem o que ali ó ali parecendo ser um tigre ó olha os bode parar aqui ó se escondendo do tigre olha o tigre que da hora lá vem dois ó sai que seus cachorros não é com nada não mas pararam só pra parar porque senão eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês ó olha os tigre ó que legal ó as girafas girafas aqui ó elas estão aqui de novo aqui ó muito show olha o mod ficou muito top vai cair aí vai cair aí elas vieram andando lá desde lá de baixo lá por aqui vamos ver se tem mais alguma coisa por aqui ali é o que é o gorila é o gorila aqui ó no meio do mato cuidando das galinhas as galinhas aí ó top hein e por aí vai até os ursos lá na frente olha tá muito realísticos até o jeep eu perdi aqui o jeep e aí eu vou deixar vocês explorando aqui porque senão vai perder muito tempo vamos lá pra outra região ussupando ali eu mostrei ó vamos ver de perto os dois ussupando olha só que lindo hein show hein agora vamos lá no outro localização o bicho já pega também ó começar logo por aqui ó agora vou continuar aqui numa outra parte do mapa aqui ó começando aqui ó onde eu já encontrei algum animal aqui correndo aqui que eu vi ó cadê por aqui por cima das montanhas aqui ó perdi de vista estava lá ali ali embaixo andando não sei nem se dá pra ver aí ó aqui ó vou até lá perto eu acho que é um tigre deixa eu ver aqui é um tigre isso aqui? o que é isso aqui? uma raposa olha aí a raposinha aí ó olha que bacana bacaninha né já encontrei ó aqui ó elas ficam andando pelas montanhas aqui por cima da montanha então você vai ter que explorar em bem legal e vai ter outras espalhadas por aqui engraçado tem vez que elas te atacam ó um local que tem mais bicho é aqui ó vou até pegar aqui um veículo aqui pra ir até lá se eu ver mais animais eu paro aqui ó porque tem que ir andando não tem jeito tem que explorar eles aparecem do nada aqui se eu escutar algum áudio de animal é sinal que eu tô perto acho que eu tô ouvindo alguma coisa não sei tem que olhar todos os lados aqui ó aqui ó aqui a outra raposa aqui ó olha os lobos olha os lobos olha os lobos olha os lobos atacando de novo cara de novo caramba os lobos que são foda mas te arranca de dentro do carro eita porra deixa eu desativar eles aqui só pra poder continuar demonstrando aqui o safari senão eu vou perder muito tempo rápido sai ali os lobos são muito rápidos eu tinha visto até uma raposa aqui os veículos abandonados olha aí o áudio deixa eu ver olha lá ó olha lá ó olha os avestruis correndo olha aqui que bacana eita puma os avestruis saíram na carreira doida olha eu não tô nem vendo onde eu tô aqui porco bode olha lá os avestruis olha os avestruis correndo a carreira dos bichos eu tô vendo ali outro animal vindo aqui embaixo ó olha um porquinho ó olha só um porquinho olha só um porquinho quem é que tá pegando um lobo de novo mano um lobo do caramba olha o urso aqui ó bebendo água sai porquinho nós já temos um urso aqui ó um urso meio estranho aqui ó olha aí ó um urso ai só faltava essa agora os porco querendo bater um urso um urso um urso um urso um urso ali em cima temos outros animais aqui que eu já tô vendo aqui um urso um urso um urso um urso um urso e por aí vai mano aí vou esquema vocês explorarem porque é muita coisa aqui ó muito legal eu vou ter que ó as galinha vai matando tudinho ó as galinha As galinhas, as galinhas correndo E aqui na frente, outras galinhas Agora essas daqui já são brancas As galinhas Continuar aqui rapidamente Vai da frente Opa Vê se encontra mais alguma coisinha aqui E é isso aí galera, para não estender muito o vídeo Com certeza vai ter mais coisa aí Pelo áudio Aqui ó Sabia que tinha mais coisa Olha, que bicho é esse? Dinoceronte Que não é? Que rápido de bicho é esse? Muito top E é isso aí galera Quem quiser testar um mod É só instalar, faz o download aí Do jeitinho que eu expliquei Espera 5 segundos Depois clica em fechar a propaganda E já era Só fazer o download lá Direto no site dos autores Lá do GTA Inside Beleza então galera Então fui Beleza então Bicho Isso se não me ajudou